E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, comente no vídeo e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá reagir as batalhas do Dudu Fatality, mano, Dudu é maçã, maçã, né? Essa batalha é brabo demais Brabo demais, mano Porque ele me detesta, que além de dar foco na bochecha de Bulldog, eu sempre isolo sua testa Brabo demais, mano, Dudu rima muito, mano Tá acabando a energia e raciona, desligo o refletor Então você não pede, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com LED Fatality, mano, fatality Eu vou de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Bravo demais, mano Fato de escola quando eu piso em verme Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de coleto improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Danny está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei Bravo demais, mano, fatality Essa batalha é brava demais, Dudu, é só uma boa Isso, fatality, fatality Brava demais, brava, boa Boa, boa Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic Cê reparou no mic que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um manobral Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é uma entrevista Acha que é mais forte, o menor preto ou um branquinho na revista Bravo demais, Dudu, a maçã também nessa batalha Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô bem Ele tá ganhando uma paleta, o jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é pessimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano, eu desprego, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Tô inspirado, né É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado, e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatmaker É o próprio beatmaker Bravo demais, mano Boa, boa, brava Boa, boa, brava Boa, boa, boa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Pra você não é hip-hop, ele tem Você e o Bolsonaro, suas rimas Pra cada vez Bravo demais, mano Fatality, mano Fatality Fatality do do do, mano Essa batalha é insana, brabo demais Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hillary É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário Não roubaram o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo especeu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, perifilo Vá que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela, Lua Bolusco Inveja nos outros Bravo demais Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Dudo amassando fatale de novo, fatale de novo Brabo demais Dudo amassando essa batalha Brabo demais Leva para o quem diz, sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no corteiro Pelo no correio Mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo jonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Fatalha, mano Fatalha, tipo Tudo dá, rodando Bravo, brabo Bravo, brabo Bravo, brabo Isso, mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Bravo demais, mano Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas se freca, vai ter falado que você tá fluindo Isso é tudo lá na cara é quente Sabe que o seu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante, isso é demais, cara é diferente Quem encontra o botão de estama na zona do interior Sabe que eu tava na zona do que eu não vou passar minha mente Bravo, brabo Tudo inspirado nessa batalha Nossa, tudo dá maçando, maçando, fatale Meu olho no meu olho em momento nenhum O olho não apoia o ultimato Boa, boa Brabo demais O Impala 64 é igual a Enzuri Dizem-se, tá bom? Porque a gente queria te me dar É pior que como o Jão Ei, mas eu não falo Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu rito Eu nunca tenho ferro Mas meu pior tiro é esse seu grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um Estado Brabo demais, mano Tudo a maçã nessa batalha Boa, boa, boa Você acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um Megazô Abriu minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade Boa, boa, boa Doa, boa Doa, boa Maçã fatada De continuar empesada Abriu meu coco Você é indelinquente Abriu meu coco Engedei ideia na minha mente E seu pulpo Você fala que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica a devolução Engedei ideia Bravo, brabo Da aldeia que eu vi E o nome dessa porra É anabolizante Bravo demais, mano Fatality, fatality Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora Perdi a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas Nossa Brabo demais, mano Fatality Fatality, mano Fatality, fatality Essa batalha é insana, mano Dudu e CH Rimaram muito nessa batalha Fatality, mano Dudu destruiu nessa batalha, mano Dudu destruiu nessa batalha Fatality, fatality Dudu rimou muito nessa batalha Bravo, brabo Bravo demais, mano Então, rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5, top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rimassulo HD Se inscreva no canal Ative o sininho Comente E deixa o like, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimassulo HD aqui E deixa o like, rapaziada